Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo, tá? Tô com a mesma roupa porque eu gravo dois ou três vídeos no dia, né? Se eu tiver algumas ideias boas pra gravar e trago pra vocês. Aqui o calor tá demais, minha gente vai ver o cabelo já tá bem sequinho quase, né? Vou deixar secar naturalmente, né? Esse dia eu dei progressiva, aí vou deixar secar naturalmente já pra dar uma minimizada na temperatura, né? Essas coisas de cabelo, né? Bom, vou mostrar pra vocês como eu coloquei maquiagem, né? Tudinho, eu tenho que lavar, né? Vou tirar. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu uso, lava no rosto, essas coisas, tá? Vem comigo. Bom, minha gente, tô aqui no banheiro, deixa eu ligar a luz aqui, tá? Ó, ficou bem melhorzinha, né, Nora? Tô aqui no banheiro, vou prender o cabelo, tá? Prendi. Bom, vou mostrar aqui a piazinha e vou mostrar os produtos lá que eu tô... Minha gente, nada demais, né? Normal, banheiro. O espelho tá até todo manchado, eu tenho que limpá-lo. Bom, vamos lá, os produtinhos que eu tô usando, é esse aqui, ó. Esse é o saboente micelar, tá? Ele vem ácido hialurônico, aloe vera e algodão, rico em vitamina C. Foi, acho que foi uns R$12,00 e pouco. E tá rendendo bastante, tá aqui ainda, ó. Tá na metade, olha que eu uso bastante. E, isso aqui, ó. É... Pro dia e pra noite, pele que é oleosa, essas coisas, ó. Bem bom, né? É um gelzinho pra passar na pele depois que lavar, tá? O gelzinho também que tá acabando, esse daqui da Nivea. Ó, não sei se tá racho que não tá focando. Mas eu já mostrei pra vocês aqui, tá? Eu uso de manhã pra dar uma hidratada na pele, né? Depois que eu lavo o rosto. O último, mas não menos importante, eu vou deixar a fotinha da caixa, tá? Do sabonete que eu uso diariamente também. Quando eu não uso esse aqui, né? Eu uso esse. Que tá mais fácil aqui, né? Esse sabonete aqui, ó. Que é da Nivea, aquele azulzinho. Da caixa azul. Acho que a maioria já viu, né? E no supermercado, essas coisas, farmácia, vende, tá, minha gente? Foi dois e pouco quando eu comprei. Não sei quanto tá agora. Mas eu creio que deve estar nessa base aí também. Então, já faz mais de seis meses que eu tô com esse sabonete. Então, vale muito a pena, minha gente. Tá? Investir, lavar a pele, tá? Vai ser um negócio bom pra você. Vamos lá? Deixa eu aqui, essa balancinha daqui. Vamos lá, comecei a lavar, ó. Eu não vou desaguar minha mãe, tá? E depois, vou colocar aqui, ó. Fecho o olhinho. Espreza bem, tá? Eu trouxe pra vocês, que eu já ia esquecendo, ó. A fórea, ó. Como vocês podem escutar, né? Ela tá vibrando. Aí você vai massageando, assim, ó. Quando a pele estiver ensabuada, tá? Vai massageando. Não é pra usar todo dia, tá, minha gente? Senão, danifica a sua pele. Porque isso aqui, ó. É pra ir bem profundamente, né? Limpar todas as impurezas. Então, você pode usar uma ou duas vezes na semana, tá? Quem tiver afora. Vou lavar de novo o meu mostro, tá? Pra mostrar pra vocês esse produtinho aqui. Vem como ele é, minha gente. Bem, ó. Isso aqui, ó. Ó. Tem meio sabor, bem. Vou... Fazendo assim, ó. Esse batom é 24 horas, tá, minha gente? Não sei se vai sair, não. Mas, se não sair, bem. Paciência, assim mesmo. Bom, vamos lá. Tirar o excesso do sabão da mão. E agora, ligar fora. Ó. Vocês podem ver ela tá vibrando. E eu vou fazendo esses movimentos circulares. Eu não uso ela direto, tá, minha gente? Às vezes eu esqueço. E usar ela. E sabo a mão. E vou lavando mesmo, tá? Quem não tiver afora aí, tá? Não se preocupe. Você... Eu lavo meu rosto duas vezes no dia. E... Uso assim, tá? Tá? Eu lavo bem o rosto. Bom, minha gente, eu terminei de lavar meu rosto. Quase agora. Ó. Não sei se tá dando pra você ver o tanto de maquiagem que saiu, tá? Ele limpa. Mas você passando a... A toalha aí vai grudar aqui. E agora, pra finalizar... Deixa eu pegar aqui, ó. Posso finalizar com um desses dois. Só que como já tá de tarde, eu vou finalizar com esse aqui, ó. Ó, como ele é um gelzinho. Eu passo assim, ó. Eu vou massageando. Né? Massageando. Não precisa passar tanto, tá, minha gente? Qualquer pouquinho já faz bastante diferença. Né? Ó. Bom, minha pele já tá limpinha. Como vocês podem ver, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E o cheiro, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.